As cenas do centro da cidade chamam a atenção. A rua Cis, esquina com o prefeito Chagas, virou um grande lago. Esta loja de artigos de cama, mesa e banho foi invadida pela água. No parque José Afonso Junqueira, uma curiosidade. Foi encontrado um peixe no meio da enchente. O ribeirão que divide a avenida João Pinheiro transbordou. A rua Berilo, no conhecido bairro do Sapo, ficou embaixo de água e os moradores tiveram que sair das casas. Na empresa circular e na rua São José, a água atingiu os escritórios, danificou equipamentos e documentos. Apesar de todos os transtornos, a empresa operou normalmente hoje. No Jardim Kennedy II, hoje de manhã, ainda havia várias ruas alagadas. O córrego que passa nos fundos do bairro subiu e atingiu as vias. Vários motoristas arriscaram passar com o carro no meio da água. Não houve desabrigados no bairro.